Olá, meus amores... A Maria foi pro lado. Eu vou jogar meu celular ali, claro, desculpa. Olá, meus amores... Gente, esse vídeo merece like só pelo Fred ter falado essa frase aqui no comentário do vídeo, hein? Lógico, velório. Olá, meus amores. Saudades. Bom, gente, hoje eu tô num lugar diferente, com uma galera totalmente diferente. Apresentem-se aqui no meu canal, por favor. Vai lá, Maria. Eu primeiro? Tá. Oi, galera. Beleza? Meu nome é Maria Venturi, pra quem não me conhece. Tem um canal aqui no YouTube, se inscreva lá. É legal. Eu sou o Fred do Desimpedidos, youtube.com.br desimpedidos. Cliquem lá e se inscrevam também. E eu sou a Michelle Almendra, eu dou dicas de beleza e muitas coisas lá no meu canal. Então se inscrevam lá também. Isso aí. E o que a gente veio fazer hoje aqui, todo mundo que é nesse canal maravilhoso? Viemos jogar o jogo Pai Fez, que tá super famoso na gringa e agora tá vindo pro Brasil. A gente já jogou um pouco desse jogo... Calma aí, todo mundo assustou, né? É... Como é que tá? O que tá acontecendo? A gente já jogou um pouco desse jogo lá no canal da Mia. A gente tá um pouquinho cagadinha aqui, né? Foi bem divertido. Então confiram lá depois que vocês assistirem aqui. Então bora lá. Não cagadinha é vocês, eu tô diva. Por enquanto. Ah, e peça prazo. Gente, e quem levar mais tortada, além de levar a tortada, vai ter que chupar limão com sal sem fazer careta. Nossa. Então fica até o final pra conferir quem que vai ser o sortudo e a sortuda. Então bora lá. Fazer a caca tudo de novo. Bom, como eu sou a dona desse canal, quem vai começar é o Fred e a Michelle. Maravilhoso. Vem, Timê! Ué? Você vai ver, Fred, agora. Vai lá. No três, vamos lá. Um, dois, três. Ah, poxa, poxa! Mentira! Também é que eu consegui. Tô! Tô, mano, Fred. O pior não foi torto, o final foi... Aí, ô trouxa! Ela ainda gritou, ô trouxa! Quem rolou isso? Foi você? Ela? Não. Ela falou, aí ô trouxa! É meia vingando de todos os vídeos que eu peguei mix com vocês. A gente só se encerrava, agora que eu achei que eu não sei. Chocada. Foi espontâneo. Foi da alma, velho. Foi da alma. Ela falou com ódio, isso, trouxa. Nossa senhora. Bom, ele levou a torta, ele continua no jogo, né? Sou eu. Olha, olha, vou ficar aqui. Você é adaptário. Gente, vocês não entenderam nada essa rivalidade aqui. É que nós jogamos o jogo... Jogamos o jogo. É ótimo! Tá certo! Maravilhoso! Nós jogamos o Fala Aí no canal da Maria e no canal do Fred. Então o link vai estar aqui no bloco de informações. Ficou super divertido. Que é o famoso boca de caçapa, que também chegou aqui no Brasil, né? Boca de caçapa, eu não sabia disso não hoje. É! Sério? Você que tão parece boca de caçapa de sinuca, assim, ó. Um negócio gigante. Não. Boca de caçapa. É, é criativo, gostoso. Então, já tem uma rivalidade aqui, porque eu era com o time da Mi e eles ganharam duas vezes, né? Então... Por isso que ela gritou trouxa com toda a sinceridade e alma. Sabe o que tá acontecendo? Eu tô errando o botão uma hora. Ah, tá. Não, não, tem desculpinha. Não, desculpinha. Eu tô assumindo minha burrice, na verdade. Eu tô errando o botão. Meu Deus do céu, mas eu não vou conseguir apertar esse trem, que não tá segurando. Um... Peraí, no já, hein. Calma aí. Ah, no três ou no já? No três. Acho que três é mais chique. Vai. Um, dois, três. Vai, Pris! Não é praia de nada! Yes! Trouxa! Trouxa! Ficativo! Não, foi culpa dela, o trouxa. É tudo brinques, tá? Tá. Tá ótimo. Eu vi o seu brinques. É a aventuração, tá? Só foi legal falar trouxa. Nossa senhora vai chorar. É libertador. Ok, agora. Vamos lá? Vamos. Eu tô nervosa agora. Não posso pagar me como no meu canal, né, gente? Pelo amor de Deus. No três ou no já? Quem falou aí? No três. No... Vai safadão. Vai cair aqui. Quando eu falar vai safadão, vocês... Pris, vai cair aqui, velho. Começa a apertar, tá? Vai safadão. Não, você tá com a esquerda. No um... Vai safadão! Vai aqui! Vai aqui! Uai! Ela é embaçada no bagulho. Não foi. Pra a esquerda não vai? Não. Ah... O que aconteceu aqui, cara? Deixa eu te livrar no meu nariz. Não é muito difícil. Mas que entra assim. E você engole. Me dá um negocinho, né? Como elas não levaram tortadas, eu quero que elas também... É a final agora. É. É a final. Aí quem perder vai chifar limão comigo. É isso. Quem perder o quê? Agora... Ah, que sacanagem. Por quê? Porque tá no meu canal. Turn down pro barulho! Isso aí. Você mora no bagulho. Não, o Brasil é no meu canal e eu queimando, entendeu? Deixa eu meter uma troca. Eu vou calar. Mais fácil do quê? Isso. Mais fácil. Não, eu posso entrar pra cá, velho. Foi nisso. Não, esse lado é o lado da sorte, filha. Esse aí? É. Ah, você acha? Você vai ver. Ah, é da canhota, vai que vai. Pra me vingar bem dos dois. Quando eu gritar... Trouxa. 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 Isso, beleza, vai. Três. Trouxa! Tá aqui. Meu Deus. Olha a rapunha. Vai, manhã. Trouxa! Trouxa! Que merda, seu! Que merda, cara! Matrinho, eu acredito, meu. E a gente, o que é apagando o bico de volta? Não, não é possível, cara. Não é possível. Você acha que eu me trouxe muito bom, velho? Tá aqui de novo. Mas quebrei a minha mão, cara, pra fazer esse negócio. Tanta mais a menina. Eu senti. Que isso, impressionante. Que isso, mano. É que não é mais forte, é mais rápido, né? É, mais rápido, não é mais forte. Eu queria seguir o ritmo dela, mas eu pensei, não, Maria, calma, tem que ser mais rápida. Você tá igual louca, né? Tipo, uma galá loucura. Eu quero ver a cara de vocês batendo. Coloca o replay em slow motion. Meu Deus! Cadê o limão? Cadê o limão? Ih, já fez? Na hora que foi na boca? O limão é muito bom, meu, sério. Não é zedo. Mas é muito bom. Vamos enfrentar? De verdade, vamos enfrentar depois? É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. É muito bom, limão. Tô feliz da vida. Para, sim. É uma delícia bom. Passou. Chantilly é nóis. É? Beleza. Nem é, não. É bom. Eu gosto de limão. Eu também gosto. Hum, esse deve ser gostoso, né? Limão e chantilly. Nossa, não. Isso não vai. Por que não vai? Isso sim é castigo pra ela. O foco é bom. Não é nada. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido aqui com a gente. Como nos divertimos. Muito. Pois é. Né? Essa saga, né? Trouxa! Quatro meses gravando. Uma epopeia. Quase o Harry Potter. Então não esqueçam de dar o like nesse vídeo, gente. Mereza muito like. Se inscrever no meu canal. E no meu também. No canal dela. Meu também. Todo mundo aqui embaixo. E é isso aí. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.